Você está sofrendo muito hoje na vida amorosa? Sofrendo demais? Você ama uma pessoa? Essa pessoa não te corresponde? E essa pessoa te faz sofrer demais? A culpa é dele e dela ou é sua? Perguntas, consultas, trabalho, entre contato, tá? A culpa é sua, a culpa é sua. Você aceita o mesmo diálogo, a mesma comunicação, a mesma palavra de sempre. Você aceita. Mudanças, em geral, enquanto você não fizer, tá? Então, essa situação continua. Meus amores, você já fez sua parte aqui. E aí E aí